Já pensou em ter uma extensão do seu jardim no telhado da sua casa? E ainda mais de forma econômica e muito simples? Hoje a gente vai te mostrar a forma mais fácil e barata de se fazer um telhado verde e além disso também a forma mais fácil de adaptar um telhado verde em estruturas já existentes. E a gente está falando do telhado verde leve, que ele se chama assim porque ao invés de a gente adicionar terra adubada para cima da nossa cobertura a gente adiciona palha. Palha? Bom, não é só palha. Podemos adicionar galhos triturados, grama cortada, material de roçada, folhas, tudo que é matéria orgânica e que vai dar nutrientes para nossas plantas em cima do telhado verde. Tudo isso vai fazer o seu telhado ficar mais leve e logo você ter menos custo na obra. Então bora comigo ver como é que faz esse telhado verde sem terra? O telhado verde leve tem como principal característica a diminuição da carga na estrutura da cobertura. E é isso que deixa ele muito mais barato, porque assim você não vai precisar investir numa estrutura super robusta na sua edificação, que é um dos principais pontos que deixam os telhados verdes com um preço mais elevado do que a instalação de telhas na cobertura. É claro que o telhado verde leve ainda fica muito mais pesado do que algumas telhas que a gente tem no mercado que são super leves, mas em compensação nenhuma delas ganha no quesito de conforto térmico e acústico. A palha é um ótimo isolante térmico e acústico, por isso os ambientes internos dessa edificação vão ficar muito mais confortáveis e agradáveis. E sem falar que ele fica muito lindo, né gente? Você pode cultivar diversas plantas, pode ser boldo, trapoeirabas, suculentas, até mesmo chás e ervas que você pode estar pensando nele como uma extensão da sua horta. Já pensou nisso? Mas é claro que essas plantas precisam ser avaliadas conforme o local que você está morando e vai fazer a implantação desse telhado, porque é muito diferente a gente plantar alguma coisa no Nordeste ou no Sul do Brasil, né? Aliás, comenta aqui embaixo de que região que você está nos assistindo. Mas no geral, as plantas que melhor se adaptam a esse tipo de telhado são aquelas que têm as raízes mais superficiais, que não necessitam de tanto substrato assim para o seu desenvolvimento. E também é legal pensar em plantas que são alastrantes. Bom, eu e o James, a gente já construiu vários telhados verdes, e mesmo quando ele não tem essa essência de ser o telhado verde leve, a gente sempre indica para as pessoas colocarem a matéria seca por cima da terra, do substrato. Porque essa matéria seca, ela traz diversos benefícios. Primeiro, que a palha auxilia na drenagem do seu solo. Segundo, que ela protege do calor extremo fazendo esse isolamento. E ela protege não só os ambientes internos, mas também as plantas que estão ali em cima. E por último, que é o mais legal, quando ela apodrece, tudo vira adubo. Bom, no caso do telhado verde leve, a gente sempre indica primeiro colocar uma camada de matéria seca que já esteja em decomposição, e depois adicionar uma camada maior de uma matéria seca que não esteja tão em decomposição assim. E além disso também, é possível a gente estar inserindo alguns bercinhos com terra adubada já. E esses bercinhos vão ser em lugares estratégicos, onde você vai colocar como se fosse a planta mãe. Ela vai se adaptar melhor e depois ela vai se alastrando no restante do telhado, que é a sua palha. Mas, Pauli, eu posso fazer um telhado desses em cima da minha cobertura já existente? Como que eu faço para adaptar? Bom, isso vai depender de várias questões. Como é a estrutura do seu telhado? Qual telha que está posta hoje na sua cobertura? Então fica muito difícil eu te falar uma maneira certa de fazer isso, de adaptar o seu telhado com telha hoje para um telhado verde leve. Mas se você quiser tirar essas dúvidas com a gente, eu vou deixar o nosso contato aqui na descrição desse vídeo, e aí você pode nos chamar lá para tirar essas dúvidas específicas. Mas agora, bora ver o passo a passo de como se faz esse tipo de telhado. E eu vou te dizer, hein, que como tudo nessa vida, nem tudo são flores. No final desse vídeo, eu vou te mostrar também as partes mais complicadas desse tipo de telhado, porque a gente tem que falar a verdade aqui, não é mesmo? E para começar falando de como se faz, eu preciso deixar claro aqui que não existe uma só maneira de se fazer esse tipo de cobertura. Na verdade, são várias formas, e aqui a gente vai estar mostrando uma delas. Eu e o James mesmo, a gente já fez de várias formas, dependendo de como é o projeto, de quais os materiais que a gente encontra na região, quais as madeiras. Então a gente vai basicamente mostrar uma dessas formas. E falando primeiramente da estrutura, você basicamente vai precisar de uma estrutura que seja resistente para aguentar um peso entre 60 e 150 kg por metro quadrado. Aqui nesse exemplo do Ateliê da Dona Ângela, a gente tinha a estrutura de pilares e vigas de madeira e foram adicionados terças e caibros para vencer o vão e dar apoio ao forro de pinos que viria na sequência. O forro é a base para todas as camadas do telhado verde. E nesse caso aqui, ele foi feito com assoalho de pinos. O espaçamento desses caibros para receber o forro que você vai utilizar, vai depender muito do tipo da madeira que você vai estar usando. O pinos é menos resistente do que o eucalipto, por exemplo. Por isso, ele precisa de um espaçamento menor. Se você for utilizar uma madeira mais resistente, de maior qualidade, esse espaçamento pode vir a ser um pouco maior. Como opções de forro, você também pode usar placas de compensado naval, placas de OSB e, em alguns casos, até algumas tábuas. Sempre cuidando que esse material não tenha ferpas que podem vir a prejudicar a nossa lona de impermeabilização, que será a próxima camada. Mas antes da lona, a gente vai fazer a instalação dos espelhos. Os espelhos são, basicamente, tábuas que vão dar sustentação para todo o que está dentro do telhado verde. Ou seja, é eles que vão fazer essa caixaria, onde a gente vai colocar o nosso substrato, a palha e também as mudas. Na sequência, a gente vai colocar a lona, que não é uma lona comum. Ela é chamada de geomembrana. Geralmente, utilizamos entre 500 e 800 micras. É essa lona que vai fazer a impermeabilização do nosso telhado. Portanto, é muito importante cuidar para que ela não tenha nenhuma perfuração. Depois disso, a gente instala a nossa manta geotêxtil, o bidim. Que ele vai fazer a drenagem e proteger a geomembrana de pedras, raízes que podem vir a perfurar a nossa lona. Tanto a geomembrana quanto o bidim, eles precisam ser fixados nas faces externas dos nossos espelhos. Para garantir que não vai ter nenhuma infiltração de água, geralmente a gente faz essa fixação com uma grampiadeira. Depois que você instala o bidim, também é preciso pensar na drenagem do seu telhado. O bidim já faz essa drenagem por capilaridade. Mas se quiser um sistema mais eficiente, pode estar fazendo um dreno na parte mais baixa do seu telhado. Depois que tiver essas duas camadas instaladas, chegou o momento de colocar a palha para cima do telhado. E aí vale tudo, né? Só não coisas que podem vir perfurar a nossa lona. Mas pode colocar folha seca, galhos triturados, palha, material de roçada, tudo que você tiver mesmo. E depois disso, chegou o melhor momento. A hora de plantar as vegetações do seu telhado verde. E aí vai muito do seu gosto e da região que você está fazendo o seu telhado verde. Mas como eu falei lá no início, é bom plantar vegetações de pequeno porte, com raízes mais rasteiras, que sejam alastrantes e necessitam de pouco substrato para se desenvolver. E além disso, você pode ir fazendo aqueles bercinhos com um adubo mais próprio para aquela planta, em alguns pontos estratégicos do seu telhado verde. E no final disso tudo, é só alegria! Uma extensão do seu jardim que vai deixar os ambientes internos com muito mais qualidade e trazer diversos outros benefícios, como a diminuição das ilhas de calor, do CO2 e também o atraso no escoamento das águas pluviais. Além de deixar o lugar muito mais bonito e agradável para as outras vidas. E se você está procurando saber mais sobre telhado verde, pensando em executar um, eu vou te mostrar um ebook que nós produzimos, que vai fazer muita diferença nesse processo de planejar o seu telhado verde. Nesse ebook a gente mostra, desde a parte do planejamento, até quais os materiais de impermeabilização e drenagem que tem no mercado, todos os tipos de telhado verde e além disso também várias opções de vegetações que podem se adaptar ao clima da sua região. Então eu vou deixar o link desse ebook aqui na descrição do vídeo e eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, vai gostar do ebook também. Mas agora espera aí, não vá embora ainda não, que ainda preciso te contar o que eu prometi lá no início do vídeo, né? Que é sobre as dificuldades de se fazer esse tipo de cobertura. Como tudo nessa vida tem seus prós e contra, o telhado verde leve também tem. E entre as maiores dificuldades, eu diria que está a manutenção desse tipo de telhado. Porque a palha é um material que vai se decompondo muito rápido e de tempo em tempo você vai ter que recolocar essa palha em cima do seu telhado. Nos primeiros anos, onde as plantas vão estar se adaptando ainda ao clima, ao ambiente do local, essa recolocação da palha vai precisar ser mais periódica. Eu diria que em torno de umas duas vezes ao ano. Mas conforme as plantas vão se adaptando e ocupando toda a área do telhado, essa manutenção se torna um pouco menor. Mas mesmo assim, de tempo em tempo, você precisa recolocar um adubo ali, alguma coisa, para nutrir as plantas que estão lá em cima. Outro ponto também é que você vai precisar pensar em estratégias de irrigação para o seu telhado verde. Principalmente se ele for em uma área que é muito exposta ao sol, sem nenhuma outra cobertura vegetal, uma árvore, alguma coisa que faça uma sombra no seu telhado. E aí, conta para nós o que você achou desse tipo de telhado, se você acha que ele é viável de ser instalado aí na sua casa. Espero que você tenha gostado do conteúdo e por hoje a gente vai ficando por aqui. Ah, e não se esquece de conferir o nosso ebook. O link está aqui na descrição do vídeo.